E o cantor e compositor maceioense Elias Zé Seton está representando a Lagoas ao concorrer ao samba-enredo da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval de 2024. A primeira etapa ele tirou de letra, mas a competição continua. Quem nos conta como está essa disputa é o repórter Leandro Santiago. Vamos ver. Que o enredo do Carnaval de 2024 da Beija-Flor vai ser maceió, isso você já sabe. Agora, o samba-enredo, esse já é um processo mais complicado. Nas grandes escolas, são centenas de sambas-enredos que vão a julgamento, são várias fases. A primeira fase foi feita na quinta-feira, inclusive. Mas, para explicar melhor, vou deixar para alguém da Beija-Flor falar como é que é. Estamos no concurso de samba-enredo, temos 22 composições inscritas. Na última quinta-feira cantaram 11 e foram cortados 4. Na próxima segunda-feira canta mais 11 e são cortados mais 4. Para que no dia 27, quinta-feira, a gente cante 14 sambas. E desses 14 sambas, vamos cortar 4. Onde ficarão 10 sambas que irão para o estúdio para serem gravados na voz do nosso intérprete, Neguinho da Beija-Flor. E aí, numa grande disputa na quadra, no dia 5 de outubro, a gente escolhe o samba que vai representar a Beija-Flor de Nilópolis com esse lindê relo. Seja rei como a corpila, seu filhão agora, agora sim senhor, seu cortejo. Tá bom, mas o que tem de especial esse samba-enredo? Aí que está o pulo do gato. É porque um dos compositores desse samba-enredo é o maceioense. O Eliezer Seton, que está aqui comigo. Eliezer, o maceioense que vai falar de Maceió, está ali no time. Como é que foi essa? Como é que você chegou até aí? Cheguei lá. O cara que você quase diz o nome dele agora, o Mói... Aí você pulou para Eliezer, o Mói que ele ia falando é o Moisés Silva, um compositor da área de compositores da Beija-Flor, que simplesmente, quando viu o enredo do carnaval da Beija-Flor, um delírio de carnaval na Maceió de Raiz Gonguila. Aí o Moisés disse, peraí, e se eu achar alguém de Maceió que pode ter mais intimidade com esse tema para dar um tempero nordestino nessa história? Aí o Moisés, segundo ele, foi no Google. Compositores de Maceió... Acharam pela internet? Pela internet. Quando ele bateu os olhos, ele acertou na Wikipédia e viu lá, filho do rei Momo, ele disse, pronto, o cara é esse. O filho de rei Momo tem que saber de carnaval. Aí eu digo, eu já gravei uma música que fala no Raiz Gonguila. Aí eu postei no Instagram a capa do meu CD de carnaval e ele me descobriu pelo Google. Tem muita fase. Tá esperançoso? Muito esperançoso, porque o samba... Eu tô fazendo samba aqui de Maceió, mas tô batendo bola com os caras do Rio de Janeiro. Os caras conhecem como a coisa funciona. Aí eu tô aqui fazendo, e a gente trocando figurinha, pra eu aperfeiçoar o samba. O samba tá bonito, o samba tá com sequência. É um samba que a gente pode... A gente aposta na nossa música, claro. Mas o samba vale a pena. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será o Benedito? Beija-flor contando a história. Raiz Gonguila e sua glória. Maceió. Meu delírio favorito. Sol e sal. Céu azul. E o mar bendito. Bendito seja quem será. Quem será, quem será, quem será, quem será, quem será o Benedito? Vamos descobrir isso juntos. Mas nós sabemos que o Benedito é dos santos e é Raiz Gonguila. Quem será o Benedito e quem será o escolhido? Tem muita fase, tem muita água pra passar embaixo da ponte. A gente vai acompanhar todos os processos. Mas Maceió na avenida, com a composição de um maceioense, fica bom demais, né? Você vai ver, você vai vendo, calma. Da Ponta Verde, Leandro Santiago.